A Secretaria de Assistência Social segue entregando as cestas básicas que foram adquiridas em caráter emergencial. A gente tem o tipo 1, que são cestas maiores para famílias acima de 3 pessoas, e tipo 2 para famílias até 2 pessoas. Como essa é uma cesta emergencialmente para ninguém ficar sem nesse momento, é uma cesta menor padrão para todo mundo. Somente ontem foram entregues mais de mil cestas. Na data do dia 14, que foi na quinta-feira, foram entregues mais de 1.500 cestas. Na semana que vem, as entregas vão ocorrer normalmente nos dois pontos de entrega, das 8 às 16 horas. Para atender toda a demanda, a Secretaria adotou provisoriamente um novo critério para realizar as entregas até que a nova licitação seja finalizada. A pessoa chegar com a requisição de junho e julho, ela vai retirar uma cesta. E aí essa outra requisição do mês de junho que ficou para trás, ela vai receber lá na frente quando as requisições dela acabarem. Então, ou seja, ela vai pegar a cesta de julho e a de junho fica pendente para ela pegar no final do atendimento dela. A licitação está para ser finalizada dentro de 45 dias. Quando houver a regularização dos atendimentos normais da cesta, aí a pessoa pega a cesta pendente dela. A compra emergencial das cestas básicas foi feita baseada no número de pessoas que estão cadastradas para receber o benefício. A gente tem uma média de atraso de cesta, mais ou menos umas 2.500 pessoas. Então, as cestas que chegaram emergencialmente vão conseguir suprir essa demanda. E as pessoas que necessitam de atendimento para a cesta básica, situação de vulnerabilidade, ela procurou o Cras a sua região, que é a região sul, norte e leste. Leva os documentos pessoais, RG, CPF, importante, carteira de trabalho, que a assistente social vai fazer a avaliação dessa família. E aqueles que já recebem destacam a importância do benefício. Ajuda bastante, dá para a gente que precisa, é uma boa ajuda. Se há muita gente que pega aqui e fala que não ajuda, está mentindo, porque ajuda sim, ajuda muito mesmo, viu? Não é pouquinho, não muito, viu? Porque as coisas no mercado, você vê que está tudo caro, tudo. E o que a gente ganha do auxílio não dá nem para o começo das coisas, das nossas contas, viu?